Seria como se não fosse trágico a situação que o país tem passado com o negacionismo do presidente Jair Messias Bolsonaro, seus filhos e a COJA, que inclusive tem feito campanhas em redes sociais, panfletagens na rua para que você não vacine o seu filho, se o nosso ministro da saúde agora, ao admitir que a maioria das pessoas que tem se encontrado internadas nas UTIs e CTIs dos hospitais são pessoas que não tomaram a vacina contra a Covid-19 ou estão com o ciclo vacinal incompleto, isso seria no mínimo, neste momento agora, uma grande hipocrisia. O próprio ministro da saúde, que tem feito coro ali, mesmo que de forma tímida, em alguns momentos ao lado do presidente Bolsonaro, sendo contrário à vacinação infantil, agora se complica ao admitir publicamente que as pessoas que têm se encontrado ali em quadros mais graves em relação à pandemia da Covid-19, são pessoas que não tomaram a vacina ou estão com o ciclo vacinal incompleto. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui agora, porque a gente precisa lembrar que os desdobramentos da CPI da Covid-19 ainda estão ocorrendo, inclusive existe até a possibilidade da abertura de uma nova CPI, por causa justamente das ações e omissões do presidente Bolsonaro, do ministro da saúde, que inclusive, estranhamente, a gente não consegue restabelecer os dados relacionados ali ao Ministério da Saúde e em relação também à Covid-19, estranhamente, já passa de um mês a gente não consegue ter acesso a esses dados, já se suspeita, inclusive, que a situação foi deliberada, proposital, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui nesse vídeo agora. Pois bem, meus amigos, ao comparecer em um evento na cidade de São Paulo, o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, que às vezes até não dá vontade de chamá-lo de médico, já que as suas ações e omissões, desde que ingressou no governo Bolsonaro, mostra o quão sujo o ser humano pode se tornar, basicamente, pelo poder, para o poder e junto do poder. Se vocês observaram o que está acontecendo, o Queiroga já está começando a visitar o Brasil em vários estados como se fosse um político, tem gente até levantando aí, malucamente, a possibilidade de ele ser vice do Bolsonaro, essa possibilidade eu não acredito, mas existe, sim, a possibilidade real de o ministro da saúde tentar ingressar na política através do cargo de deputado federal, indo lá para o legislativo, em consequência, conseguindo o prerrogativo especial de foro, e tentando aí, por algum tempo, pelo menos, se esquivar das possibilidades reais de condenações ou responsabilizações por suas ações ou omissões, eu preciso repetir isso aqui diversas vezes nesse vídeo, no transcorrer da pandemia da Covid-19, nesse período que ele está à frente da pasta do Ministério da Saúde. Vale lembrar, inclusive, que antes de entrar no governo Bolsonaro, ele era favorável ao uso de máscara, álcool em gel, vacina, criticava, inclusive, os protocolos do tal kit Covid, o uso de cloroquina, e quando entrou no governo Bolsonaro, aparentemente, fez uma lobotomia política e passou a ser oportunista, quando lhe era conveniente, para manter-se ali do lado do seu presidente da República, como se fosse um fiel escudeiro. O ministro admitiu publicamente pela primeira vez, e isso eu estou falando porque ele sempre tentava se esquivar, mas agora ele admitiu publicamente pela primeira vez, que a falta de imunização tem trazido um resultado prático, internação e doença. E eu vou ler aqui um trecho da reportagem que foi publicada na revista Fórum, na coluna do Julinho Bittencourt, que fala o seguinte, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, finalmente teve de admitir, na manhã desta quinta-feira, ao receber em São Paulo o primeiro lote de imunizantes infantis da Pfizer, que as pessoas estão morrendo vítima da Covid-19 ainda por falta de vacina, ou estão se internando com gravidade por falta de vacina. Ele afirmou que a variante Ômicron do coronavírus causa formas menos impactantes de Covid, sobretudo naqueles que estão vacinados, ou seja, ele reconhece a importância da vacina. Mesmo assim, o ministro disse que isso ocorre, apesar de a ciência não ter nos dado ainda todas as respostas acerca da eficácia das vacinas em relação à variante Ômicron. E eu vou botar aqui um trecho do vídeo, inclusive, para vocês observarem, porque ele deixa claro aqui que apesar de estar falando sobre a vacinação infantil e tudo mais, é importante falar sobre vacinação em adultos também, porque a grande maioria dos internados são indivíduos não vacinados. Mostra aí por gentileza. Mas aqueles que se internam nos hospitais e nas unidades de terapia intensiva, a grande maioria são de indivíduos não vacinados. Estamos aqui falando sobre vacinas infantis, mas é necessário reafirmar a orientação para que aqueles que não tomaram a segunda dose, em alunos do Brasil, felizmente, muito menos do que em outros países, e aqueles que ainda não tomaram a dose de reforço, que procurem a sala de vacinação para completar o seu esquema vacinal. Pois bem, isso só mostra a grande hipocrisia do governo Bolsonaro e de toda a sua trupe em relação à pandemia da Covid-19 e a falta de preocupação que ele tem, inclusive, com você, comigo e com os outros compatriotas dele. E a cada dia que passa, a situação se complica, porque se no passado, durante ali o período da CPI da Covid-19, tanto o ministro quanto outras autoridades ligadas à saúde pública do nosso país tentar você esquivar, alegar ali uma possibilidade de realmente a vacina não funcionar, falar do tal kit Covid. O próprio ministro da Saúde, que é médico e que sabe a importância do processo vacinal, sabe a relevância que o nosso Programa Nacional de Imunização, o PNI, tem, sabe que o Brasil, inclusive, é referência no mundo nesse quesito, deixou, basicamente, o poder tomar conta da sua cabeça e se juntou com os outros asseclas que estão do lado do presidente Bolsonaro, tentando ali se manter em um obelisco negacionista, praticamente, onde, para você entrar, você precisa negar que a ciência funciona. No caso dele, ele não pode negar sempre, já que ele pode ter consequências não só no campo político e no campo criminal, porque ele pode ser, sim, acusado, condenado, por conta das suas ações e omissões durante esse período que ele está na frente da pasta do Ministério da Saúde, mas também pode ter complicações dentro do próprio conselho que regulamenta a sua profissão, o Conselho Federal de Medicina. Até porque, nessa altura do campeonato, aquela história do apagão de dados no Ministério da Saúde não está mais convencendo os deputados. Eles acham que a ação foi deliberada e que não há interesse por parte do ministro Queiroga para tentar articular junto ao governo Bolsonaro uma alternativa para reestabelecer os dados relacionados a esse apagão. Fica claro ali que talvez essa situação realmente não tenha sido ocasionada de forma criminosa por outras pessoas que não fossem ligadas ao clã Bolsonaro ou ao próprio governo Bolsonaro, possivelmente. Comenta aqui o que você acha dessa situação toda envolvendo o ministro Queiroga, compartilha esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem, se inscreva no nosso canal para que a gente continue tendo um alcance importante aqui, deixa like no nosso trabalho, me marca nas redes sociais para eu poder compartilhar o vídeo de vocês também, me segue no Instagram, no Twitter, no Facebook, se torne apoiador do meu canal, aqui mesmo no YouTube, clicando em Seja Membro ou na plataforma do Apoia-se. E se quiser colaborar de uma maneira melhor para nós, que somos produtores de conteúdo, apesar de o valor ser o mesmo da colaboração, siga na Pingback. Lá, além de você colaborar com o mesmo valor, que é R$7,99, nós ficamos com 95% do valor doado por vocês. E lá eu publico artigos três vezes por semana, gratuitamente. estamos próximos de bater 100 membros. E quando a gente bater 100 membros pagando lá na Pingback, a gente vai disponibilizar para vocês o WhatsApp, para vocês entrarem em contato diretamente comigo. No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia em oficina para Bolsonaro.